Estou procurando, estou tentando entender O que é que tem em mim que tanto incomoda você Cantoras transgênero brasileiras de diferentes estilos usam a música como meio de inclusão em um país recordista em homicídio de pessoas que, como elas, nasceram de um sexo, mas se identificaram com outro A música, de fato, ela entra em espaços no ouvido do transfóbico Ela entra no ouvido do machista, do racista E, dessa forma, eu acredito muito na educação também Nascida há 27 anos no interior de São Paulo Linda Quebrada se apresenta com seu nome social, diferente do de registro Poder usar o nome social em documentos é uma das reivindicações dos trans brasileiros Nos shows, através da música, ela se qualifica de terrorista de gênero pela violência discursiva com que reage às agressões Eu acho que é um momento onde nós nos religamos Onde pessoas com histórias de corpos e desejos e afetos muito semelhantes conseguem ver ali um ponto de comunhão E onde a gente consegue estabelecer forças Conexão, redes E, a partir dessas redes, nos manter vivas Os fãs entendem bem o recado A partir da música dela, colocando a música dela em casa E vendo meus familiares escutarem essa nova música Essa nova abertura Abriu um leque de oportunidades para falar sobre A sexualidade, trans, gay, dentro de casa Uma abertura que eu não tinha e que foi meio forçada por essa música Segundo a rede Transgender Europe O Brasil foi onde mais se matou transgêneros Em um ranking de 33 países A Sucena, que também é cantora Identifica algumas das causas do problema A gente tem um congresso extremamente retrógrado A qualquer proposta de leis e medidas A respeito de sexualidade e identidade de gênero Eles chamam de cartilha gay De doutrinação gay É um absurdo isso O desafio pela frente é grande Mas elas têm uma arma eficiente para lutar Música que toca o coração e a mente dos fãs Música Música Música